Foi aqui nesse cruzamento no centro de Jaraguá, na região do Vale do São Patrício, que aconteceu o acidente que matou o jovem David Antônio da Silva, de 17 anos. Filho de agricultores, David nasceu e cresceu em Jaraguá. Cursava o ensino médio e ajudava o pai numa chacra alugada a alguns quilômetros da cidade. Desde os 14 anos, era ele quem cuidava das finanças e administrava a propriedade. Belchior conta que a morte de David mudou a vida de toda a família. De acordo com Belchior, foi criando galinhas e vendendo leite produzidos na chacra, que David comprou a moto, que mesmo sem ser habilitado, era usada para ir à escola. Na noite do dia 2 de dezembro, o acidente de trânsito mudou a vida do jovem alegre e trabalhador. David tinha saído da chacra onde morava com os pais para se encontrar com os amigos no centro de Jaraguá. Quando passava pelo cruzamento, a moto dirigida por ele foi atingida por essa caminhonete, que era dirigida por outro jovem, Victor Ribeiro Peixoto Machado, de 18 anos. Victor, que dirigia a caminhonete da mãe, não teria obedecido o sinal de pare. De acordo com o boletim de ocorrência, Victor não tem carteira de habilitação. David foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para um hospital de Jaraguá. Com traumatismo crâniano, David foi transferido para um outro hospital da cidade de Anápolis, onde teria sido constatada a morte encefálica. Apesar do diagnóstico, segundo Belchior, o filho foi mandado de volta para a cidade de Jaraguá e depois transferido para o Hospital de Urgências da região noroeste, em Goiânia, onde morreu no dia 8 de dezembro, seis dias depois do acidente. Muito querido na escola onde cursava o segundo ano do ensino médio, David foi homenageado durante o enterro. Com balões brancos nas mãos, parentes e amigos se despediram do jovem. Além da dor, a família convive com a revolta. Mais de um mês após o acidente, Belchior denuncia que o inquérito estaria parado na delegacia da cidade de Jaraguá. Você sabe como não tem interesse? A cidade inteira está chocada com isso aí, com esse acidente. A cidade inteira. E o delegado até agora não viu nada, ele não manifestou nada. Esse advogado, contratado pela família de Belchior, afirma que a situação é ainda mais grave. Ele afirma que tanto a polícia militar, que atendeu a ocorrência no local do acidente, quanto a polícia civil de Jaraguá, não teriam agido, conforme o recomendado por lei, em casos de acidentes. Apesar do motorista que dirigia a caminhonete não ter carteira de habilitação, ele não foi detido pelos policiais militares e nem levado para prestar depoimento na delegacia. O rapaz teria sido autorizado a ir para casa na caminhonete, que atropelou o David. O que deveria ter sido feito, Aloares, naquele momento do acidente, o Código de Trânsito prevê, no artigo 277, que deve ser feito o exame de bafômetro no autor do acidente. Não foi feito nenhum teste de bafômetro no autor do acidente. Ele não foi apreendido no autor do acidente e os veículos foram liberados. E nem a perícia esteve no local. É um absurdo. É uma sequência de erros muito grande. O advogado William dos Reis Silva denuncia também que familiares do motorista da caminhonete seriam influentes na cidade de Jaraguá. E isso estaria atrasando a investigação. Até imagens de câmeras de segurança que registraram o acidente teriam desaparecido ou não estão mais arquivadas. O caso veio parar na Corregedoria da Polícia Civil, em Goiânia. O que nós cobramos é o seguinte, que o delegado haja no caso, ou então, porque a família também tem informações e nós trouxemos provas aqui para apresentar, que o delegado é amigo do advogado, do autor. Então a família já deixou claro que não confia no trabalho, na imparcialidade do delegado. Então é que essa investigação seja conduzida por um delegado que seja imparcial. Investigando por conta própria, a equipe do advogado contratado pela família de David localizou essas imagens, que não são nítidas. As imagens mostrariam a batida da caminhonete contra a moto dirigida por David. Questionado pelo advogado da família da vítima, a Polícia Civil de Jaraguá respondeu através desse ofício, justificando que os policiais militares que atenderam a ocorrência não realizaram a perícia no local do acidente. O próprio delegado, no ofício, informou que o comandante da Polícia Militar de Jaraguá informou que a PM não realiza a perícia em local de acidente de trânsito. O delegado ainda acusou os policiais militares de não terem acionado a Polícia Técnico-Científica para fazer a perícia. O delegado admite que nenhuma pessoa envolvida no acidente foi levada para a delegacia para prestar depoimento. Por isso, ninguém foi preso em flagrante. No ofício assinado pelo delegado, Glênio Ricardo Alves da Costa informa que determinou no dia 6 de dezembro a coleta de depoimentos dos familiares de David. Determinou a busca por imagens do acidente em comércios que ficam no cruzamento. Solicitou prontuários dos hospitais por onde David passou e pediu à Polícia Técnico-Científica a reconstituição do acidente. Quase um mês após esse ofício, Belchior afirma que ninguém da família foi chamado pela Polícia Civil para prestar depoimento. Por causa da demora nas investigações, o advogado contratado pela família da vítima afirma que muitas provas do acidente já desapareceram ou foram perdidas. A investigação está completamente paralisada. Nós vemos que os despachos que foram dados lá não são nada frutíferos. Na verdade, muito pelo contrário, são algo para tentar desviar o foco da família. Porque o delegado deu um despacho afirmando que quem deveria ter solicitado a perícia no local era a própria PM, sendo que sabemos que quem tem essa competência de requisitar, não é solicitar, requisitar é o próprio delegado. E ainda não foi feita a perícia no local, agora também os vestígios já se perderam. Porém, até hoje, acredite, não foi feita a apreensão de nenhum dos veículos envolvidos. Procurado por nossa equipe, Victor, que dirigia a caminhonete, se limitou a dizer que o advogado dele entraria em contato com nossa equipe. O advogado de Victor, que nessa foto aparece numa festa ao lado do delegado de Jaraguá, foi procurado por nossa equipe. Meu cliente conduziu uma caminhonete, fez um pequeno pare, havia um ponto cego. Ele não viu nenhum veículo se aproximando. Quando prosseguiu, foi surpreendido com uma pancada muito forte de uma motocicleta conduzida por um menor de idade, não habilitado. O menor bateu com a motocicleta na caminhonete, no pneu da caminhonete, e explodiu o pneu da caminhonete, para nós termos noção da velocidade que essa moto vinha. Então é muito preocupante esse acidente, vai ocorrer uma perícia, que vai avaliar direitinho as culpas. O meu cliente também não era habilitado. Vamos aguardar o resultado das perícias, para nós sabermos se houve culpa exclusiva ou concorrente. Enquanto o inquérito não é concluído pela Polícia Civil, a família de David sofre com a perda do jovem e com o descaso das autoridades. Eu tenho certeza que se a justiça fizer, pode ter um cidadão na cadeira. Muitos vão mudar, muitos. Muitos vão aprender a andar, porque a gente vai saber que tem problema, tem peso. Se infringir na lei, tem peso. Mas se a justiça continuar fazendo desse jeito, passando a mão na cabeça desse tipo de gente, vai continuar desse jeito. É matando esse jeito e ir no trânsito. Tchau.